Calças açucaradas com óleo de motor e ouro cozido Unhas assadas com mel e água sanitária com 50% de leite Irse é o parque de diversões mais estranho que eu já estive Ainda não vi nenhuma zebra de cor rocha e nenhum corretor de imóveis Com licença, quando vocês vão começar a fazer o show? Que show senhor? O show em que você dança com um pinguinho e enfia um garfo no traseiro De que porra você está falando, hein? Você não é uma dançarina amanteigada da esquina da lanchonete? Dançarina? Claro que não Eu sou uma enfermeira, você não está vendo que isso aqui é um hospital? Enfermeiras não são aquelas que caçam elefantes usando uma colher e um prato de queijo com caviar? Eu tô achando que o senhor andou batendo com a cabeça e está fora de si Eu não bati com nada, só com o meu foguete e com a porta da minha geladeira em um balde cheio de mostarda Eu vou levá-lo à emergência Venha comigo Eu já bebi uma colher de supositório Agora só daqui a 20 anos Vocês têm gelatina verde?